É isso aí pessoal sou eu Saruê aqui mais uma vez em trazendo para vocês dessa vez aí mais um pack aí que eu mesmo criei né são ritmos atuais aí hoje né então galera eu vim trazer para vocês esse esse pack aqui vou deixar uma pequena senha aí no link viu esse pack tem 14 ritmos se você adquirir a primeira vez eu quero fazer uma atualização quero ver se eu bato aí uma meta de 150 ritmos conforme for atualizando aí eu vou colocando mais ritmo aí e soltando no link para galera beleza a paz do céu abençoe vocês vou deixar disponível também em breve é ritmos aí para os teclados da linha Korg eu não tenho Korg mas vou é colher aí algumas informações e vou soltar no link aí para a galera beleza fazer a demonstração aqui de alguns ritmos aqui que tá nesse pack são 14 ritmos de forró é tem Japãozinho tem D'Aventura tem vaneira tem shot tem de tudo um pouco aí beleza e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.